Oi gente, tá começando mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo É isso aí galera, tá começando mais um vídeo feito com muito amor e carinho pra vocês que estão me assistindo neste momento Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim dar 4 dicas de filmes de romance Pra aproveitar que agora estamos aí no mês de junho, que é o mês dos namorados, dia 12 já tá chegando E eu vim dar essa dica pra vocês de filme de romance Então já deixa seu like aí e se você não é inscrito, se inscreva neste canal Bora lá pra ver quais são os filmes que eu separei pra falar pra vocês Vem comigo! Bom, o primeiro filme que eu separei pra falar pra vocês se chama Um Homem de Sorte Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou desse filme Bom, eu achei esse romance lindo demais, é lindo a história dele O filme conta a história de um fuzileiro que tá lá na guerra, lá no Iraque, tiroteio pra tudo que é lado E ele encontra uma foto de uma mulher no meio dessa guerra toda Ele procura saber quem é o dono da foto, uma fotinha bem pequena, ele procura saber e não acha dono, né? Fica lá, essa foto é sua, essa foto não era de ninguém E ele promete se ele sobrevivesse, ele ia encontrar essa mulher Porque ele torna essa foto como um talismã Algo que traz esse paz, protegesse ele Então ele fala se ele sobrevivesse, ele ia atrás dessa mulher Se você não assistiu, vai lá assistir na Netflix Não vou falar mais nada do filme pra não ficar chato, tá bom? Vamos lá pro próximo filme O segundo filme que eu separei pra falar pra vocês é A Escolha Quem já assistiu esse filme, é impossível você não ter chorado Me fala aí se você assistiu Esse filme, já vou preparar você que não assistiu esse filme Você pega um lencinho e senta pra assistir ele Porque você vai chorar Não é qualquer romance É o romance, entendeu? É o filme que você vai chorar Que você vai arrancar lágrimas, que vai arrancar o seu ar É o filme Vamos comentar aí o que vocês acharam desse filme Porque, gente, que filme O filme conta a história de uma oradora lá Que se muda, uma nova vizinha Se muda pra uma casa nova Ela compra uma casa e tal, se muda E tem seu vizinho lá Ambos namoram Ela namora um cara E ele namora uma menina também, né? Uma outra mulher E os dois Não tinha aquela vizinhança boa, sabe? Tipo assim, ele fazia algo que incomodava ela Ela fazia algo que incomodava eles Aí eles viviam nesse conflito Só que esse incomodar Era um incomodar positivo Que fazia a chama do amor acender entre eles E quando o namorado dessa mulher Ele vai ficar um tempo fora Ele fica um mês fora Eles têm tempo de se conhecer melhor, né? E quando eles se conhecem melhor Ai, meu Deus A chama do amor aumenta Aumenta, mãe Vou falar pra você que não assistiu Corre lá pra você assistir Porque você precisa assistir Porque você precisa assistir esse filme Que é lindo demais O filme realça todo momento Sobre suas escolhas Ele fala que cada escolha que você tomar O rumo que você vai seguir O que pode mudar lá na frente Então o filme é muito interessante Muito bom Eu te aconselho a assistir Bora lá assistir Porque é bom demais E o terceiro filme é Simplesmente Acontece O filme é lindo É um romance perfeito Vou falar pra vocês Esse filme gosta de arrancar lágrimas da gente Quem assiste o Simplesmente Acontece Me fala aí embaixo O que você achou Que filme é esse? Jesus Parece que eu não sei Eles quer arrancar tudo da gente Arrancar o ar O choro, tudo O filme conta o romance Que eles são muito amigos Conta a história de dois melhores amigos Amigos mesmo Que eles não vivem uma amizade colorida Eles são amigos mesmo Mas eles se amam E quando é assim Quando você acha que os dois vão ficar juntos Eles não ficam juntos Toda hora acontece uma coisa Nossa, é um casa O outro separa O outro casa Aí o outro Não, é uma Ué, eu vou falar pra você Já vai se preparando Porque quando você pensa Que eles vão ficar juntos Eles não vão ficar juntos É no momento que você Mesmo pensar que eles vão ficar juntos Que é a hora que eles vão ficar juntos Se você não assistiu Corre lá pra assistir Que o Simplesmente Acontece É lindo demais Se você não assistiu Por favor, assiste Que é perfeito Você não vai se arrepender E o último filme Que eu separei Pra falar pra vocês É Um Porto Seguro Se você assistiu Comenta aí embaixo Que eu quero saber O que você achou desse filme Ele é um filme muito lindo Um romance maravilhoso É Conta a história De uma mulher Que se muda Por interiorzinho Uma cidade esquecida lá Também Sabe aquela cidadinha esquecida Ela se muda Pra uma cidade bem pequena E essa mulher Tem muitos mistérios No seu passado Muitos mistérios Que todo mundo Querendo saber O que aconteceu com ela Por que ela foi para lá Então ela não revela Os mistérios dela assim De cara Mas Ela acaba se apaixonando Por um cara Que é viúvo Tem dois filhos E o romance é lindo E você precisa assistir Eu vou parar por aqui Não vou falar mais nada Senão eu vou acabar contando o filme Você vai ficar chato Pra você Que ainda não assistiu esse filme Tá bom? Vou parar por aqui Então Se você não assistiu Corre lá pra você assistir Porque esse filme é lindo Se você assistiu Comenta aqui embaixo Pra gente papear Porque eu gosto muito De saber Ai gente Olha a briga Peraí Eu gosto muito de saber O que vocês acharam O que vocês pensam Vamos papear sobre filmes aí Porque pensa Uma pessoa que pode assistir filme Essa pessoa aqui Sou eu Amo assistir filme Eu sou daquele tipo de pessoa Sabe que Senta assim no sofá Fala Hoje vai ser a maratona de filme E você fica o dia inteiro Assistindo filme Dia de folga Porque o dia que você tem que trabalhar Não dá muito certo Mas esse dia que tá chovendo Um dia bom pra assistir filme Então Vamos conversar O que vocês acharam Dos filmes Tá bom? Então já deixa o seu like Pra ajudar bastante Na divulgação desse vídeo Se inscreva aí Não custa nada Eu vou se inscrever Porque agora todo mês Eu quero sempre dar dicas de filme Pra vocês Então Fiquem no aguardo Esperem os novos filmes Que eu vou tá falando pra vocês Recomendando E se vocês tiver algum filme também Passa pra mim aqui Pra gente também Tá assistindo Tá bom? Um beijo no coração De todos vocês E claro Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau